Música Direto da Capa Doce, aqui pro Carnaval de Salvador no Camarote Contigo Eu tô lá do Thiago Abravanel e Ana Lavigne Eles que fazem um casal na novela Salve Jorge Eu queria... E aí, como é que é curtir a folia de casal? Sendo parceiros de novela, na verdade? Merabá, né? Merabá pra todos vocês Olá! Cara, é curtir o Carnaval com respeito e amizade Ter e Ana como parceira... Tá engraçado eu com isso aqui na cabeça, né? Deixa eu tirar Carnaval, gente Ter e Ana como parceira, na vida, uma grande colega, amiga, irmã A gente se ama dentro e fora da novela É muito bom e poder curtir o Carnaval junto, né, Ianinha? É, de tudo isso tem um pouco de ciúme, vou confessar Ninguém pode chegar muito perto Tá rolando uma briga de casal aqui Mas assim, o Thiago é maravilhoso Eu vou ser totalmente redundante, né, sobre esse elogio Ele é um amigo que eu levo pra vida, de coração Ale... Eu tô brigando, gente, sou eu Mas enfim, e o seu papel, uma moça super inocente, doce Combina com a sua personalidade? Olha, olha... Pergunta pro Thiago Eles são um casal aqui nesse Carnaval, gente Olha a situação Vai, vai, não tô ouvindo Basicamente a frase que eu falo sobre a Tamara é o seguinte Ela é inocente e ingênua Eu tenho... Eu não sou ingênua não, mas eu tenho totalmente a inocência dela, eu tenho Eu traigo essa essência pra mim Não, não sou muito... Eu acho que a pureza da personagem, a Yana traz, principalmente por ser o primeiro grande trabalho dela na televisão E eu acho que isso traz borbulhando, tá? Assim como é o meu lançamento na Rede Globo Eu tô muito feliz Então acho que a gente tem uma... Uma cumplicidade de, tipo, estamos começando junto Com o mesmo passo Primeiro pé direito, grande estilo Então é... É muito bom Thiago, você que veio de musical, fez inclusive o grande papel do Tim Maia, ídolo brasileiro Como é mudar do teatro, do musical, pra televisão? É uma grande mudança? É um desafio bacana? Você tá se sentindo crescendo como ator? Olha, eu acho que fazer televisão é um aprendizado diário Porque diferente do teatro, a gente... No teatro a gente vive um processo, né? Não que na televisão a gente não viva Mas é... O teatro é a arte da repetição Da repetição e da repetição E o teatro é novidade... E a televisão é novidade todos os dias Então... É... Digamos que a gente pensa no personagem no começo do processo E a gente vai criando de acordo com a autora, vai escrevendo pra gente Então é uma novidade a cada dia Quando a gente recebe o capítulo, a gente se liga Você viu o que aconteceu? Meu Deus do céu! A gente curte a novela junto com todo mundo É muito gostoso Gente, eles vão curtir o carnaval aqui direto, camarote contigo E vocês vão... Vão ver tudo o que vai acontecer por aqui E aí É... Obrigado.